E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, hoje eu coloquei uma grana no mycsgo.net e eu decidi que eu iria abrir apenas caixas de facas e de luvas, por quê? Porque eu ia pegar uma faca legal e buscar depois... Opa, tinha o microfone mano, desculpa Eu ia pegar alguma faca legal e depois ia buscar alguma luva que combinasse com ela pra montar um kit, cara, um kit bacana Rapaziada, eu acho que esse vídeo tá saindo em junho, então já acabou o sorteio de maio para todo mundo que utilizou alguns dos meus cupons aqui no mycsgo.net Porém esse mês também tem sorteio, só que esse mês é só pra quem utilizar o cupom DOG4 em diante Por enquanto tem só o DOG4, mas todo mundo que depositar aqui no site utilizando o cupom DOG4, tudo maiúsculo Tire uma print e responda ao formulário que tá aí na descrição e também no comentário fixado E o sorteio desse mês é de nada mais, nada menos que uma Flip Doppler O mês passado foi de uma Daga Sombrias Slaughter, esse mês é uma Flip Doppler Melhoramos, né, melhoramos a skin do sorteio Eu ainda não revelei o vencedor do sorteio da Daga Sombrias Vou revelar em um próximo vídeo aí de mycsgo.net Mas você já pode participar do sorteio desse mês que tem que utilizar o cupom DOG4 Deposita aqui alguma coisa, você não sabe como depositar? Eu vou ensinar agora pra vocês Para depositar no mycsgo.net, primeiramente você precisa entrar no site pelo link da descrição Logar com a sua Steam Depois você vai clicar no saldo embaixo do seu nome Aplicar o cupom DOG1, tudo maiúsculo Clicar em recarga de saldo Você pode depositar por cartão de crédito, boleto utilizando o método de G2A Ou então depositar a sua skin de CSGO Para depositar a sua skin de CSGO, clique aqui em SkinPay Confirma Adicione o seu ter de link aqui no SkinPay.com Selecione as skins que você quer depositar Clique na opção de aderir fundos para o CSGO.net E depois é só aceitar a proposta na Steam Utilizando o meu cupom no site, além de receber 25% de bônus em cima de qualquer depósito Você também participa do sorteio de todos os vídeos aqui no site Boa sorte! Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a calda do cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betts.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betts.net Link está na descrição Rapaziada, meu objetivo aqui é conseguir montar um kit muito legal de luva e faca Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não tenho muito dinheiro Eu tenho 553 dólares Mas qual é a ideia? Abrir uma caixa de faca Pegar alguma faca bacana E buscar alguma luva que combine com essa faca E montar um kit muito legal Vocês sabem que eu já montei diversos kits de faca e luva fenomenais aqui no canal Ainda tenho muitos para montar Porém, hoje eu quero montar um com algum item que eu ganhar aqui no My CSGO.net Então, vamos lá Primeira caixinha de faca Assim, caixa de faca e caixa de luva São caras Então, a gente tem que tomar muito cuidado A gente já começou muito mal Gush Tiger Tuff é horrível Horrível mesmo Vamos tentar mais uma vez O ideal seria pegar, tipo Se pegar uma faca azul, eu busco uma luva azul Olha, podia ficar nessa baioneta Ah, mano Essa baioneta seria ideal Tudo bem, pelo menos tem um item bom Bem, basicamente eu quero um item azul Para buscar uma luva azul Um item vermelho Para buscar uma luva vermelha Talvez amarela Roxo Passou, mano Que azar, velho A gente não está com tanta sorte assim O ideal seria um item azul ou vermelho Porque eu sei que na caixa de luvas aqui do site Tem item azul e vermelho Aqui, tá Aqui vem um item legal Flip Crimson Web Só espero que ela seja, tipo Field Tested Ou Minimal Wear Que aí estaria ok Porque se for, tipo Well Worn ou Battle Scare Aí ela vem muito desgastada Mas, tudo bem Não tem problema Vamos continuar aqui tentando Deu o que a gente consegue Baioneta Black Laminate É, também não é muito bom Mas pagou a caixa 153 Vamos com calma, vai Agora vamos buscar na caixa de luva Uma luva vermelha Essa luva aqui, ó Crimson Web Seria, mano Perfeita, cara Perfeita Perfeita, perfeita, perfeita Essa vermelha também Fica nessa vermelha Putz, passou, mano Que azar Mas pagou a caixa Eu acho que pagou, né Pagou Pagou a caixa Eu vou vender Porque eu não tenho interesse nessa skin E vou tentar aqui mais uma vez Mas o ideal seria uma luva vermelha Até essa Slaughter Estaria ok Estaria perfeita Eu falei nela E ela veio, mano Não sei quanto ela custa 277 Tá louco, mano Que sorte A gente já conseguiu montar um kitzinho aqui, mano Vou até abrir mais uma vez Tô nem aí, mano Tô nem aí Aqui a gente consegue uma outra luva também bacana E... Vendo que dá, né Ó Specialist Glove Foundation 257 Mano Perfeito Esses itens já dão um kit legal Deixa eu retirar aqui Porque tem um porém Essa faca Só irá valer a pena Se ela for Field Tested Minimal Wear Ou Factory New Factory New não é pelo preço Talvez Minimal Wear Mas eu acredito que seja Field Tested E essa luva Se é Field Tested Também tá muito bom Enquanto isso O que eu farei? Vou pegar essas caixas aqui da semana Essa daqui, ó Vou abrir 10 de uma vez Opa Opa, opa 134 Beleza E aí a gente já faz o que? A gente já faz aquele contratinho, né Parça Aquele contratinho gostoso Pra ver se a gente pegar mais uma faca top Mais uma faca legal Ó Falta um Crimson Web Mano Não pagou A gente saiu perdendo Mas tudo bem Fazer o que? Vou abrir minha caixa 10 vezes, vai No modo rápido Faquinha, mano O baileiro tá Doppler Caraca O pai tá, mano O pai tá como? 335 dólares Vou fazer um contrato Não tem problema nenhum Vou, inclusive Ao invés de colocar essa faca Você vai me colocar essa faca Então eu tenho um contrato aqui Com duas facas Contrato de 428 dólares, mano Olha que loucura Mano, eu vou falar nada, velho Eu vou falar nada Tá como? Tamo como? Mano Vou fazer o seguinte, cara Vou recusar essa troca Porque agora eu tive uma ideia Vou recusar também aqui essa flip Porque agora que eu tenho essa Marble Fade Eu vou buscar alguma luva que combine com essa faca Eu não faço ideia que luva combine Sério, eu não faço ideia Deixa eu dar uma olhada aqui Olha, eu acredito Alguma dessas duas combine Porque a Marble Fade tem vermelho, né? Tem uma cutia legal de vermelho Ou essa daqui Essa daqui eu acho que vai dar um contraste legal É uma luva laranja, né? Colorida Com uma faca Marble Fade Também é um pouco colorida Talvez fique bacana Talvez essa luva verde Acho que pode combinar bastante também Eu não sei Só vou esperar o site perceber aqui Que eu cancelei a proposta Pra eu poder vender esses dois itens Enquanto isso eu vou tentar pegar uma luva com esses 52 dólares Como que eu farei isso? Vou pegar essa caixinha aqui, ó Abri 10 de uma vez Pronto Deu bom, hein? Na verdade deu mais ou menos 51 dólares Não tem problema Dá pra abrir mais uma vez Dá pra abrir mais uma vez E a gente consegue uma decimator Tá ok, tá ok Não vou reclamar Vamos fazer um contrato Isso sim Tirar esse item mais barato Colocar essa daqui A gente pode pegar um item de até 217 Mano, lucrando tá ok, cara Putz, é Foi muito ruim 27 dólares Dá pra abrir 10 vezes essa caixinha aqui Olha Olha, veio até as imóveis, irmão Vou falar pra vocês que, mano 55 dólares Vamos fazer mais um contrato Nosso único objetivo aqui com esses contratos É aumentar o nosso lucro Pra conseguir abrir mais caixa de faca, ó Deu ruim de novo A gente tem ali 7 pontos de bônus Dá pra abrir a caixa do Rain Uma vez no modo rápido É, deu ruim Já dá pra vender essa luva Preciso esperar Dá pra vender também aquela faca Mas vamos abrir a caixa de luva, mano Dá pra vir de primeira Essa daqui, ó De primeira Ou uma luva vermelha Ou a luva verde Por favor, mano Vem uma luva top E combine com aquela nossa faca E aí a gente tá Ok Essa luva aqui não, mano Essa luva não, irmão Essa luva não dá Mais uma tentativa Por favor, mano Pode vir uma Dragon Lore também Que aí eu vendo E abro 10 vezes a caixa de luva Até a minha faca A luva que eu quero Boa, fica Fica, fica, por favor Fica, 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 fica Ficou, mano Pagou Mano, tá safe Tá safe, mano Vem desse item ruim Pede pra retirar a faca Pede também pra retirar a luva A luva, infelizmente, não tem Né Disponível agora no mercado Mas eu vou esperar Não tô com pressa nenhuma A faca Os caras já enviaram A luva tem que realmente esperar E, rapaziada Já vi muita gente Combinando essa faca com essa luva Embora as cores não pareçam, né Não tenham cores parecidas Ou cores iguais Eu acho que vai ficar legal, mano Eu acho que vai ficar legal Enfim, eu não tô com pressa Eu vou esperar aqui um tempinho Até eu conseguir retirar essa luva E quando der A gente junta essa luva com essa faca E vê como ficou Esse lindo Que eu acho que lindo Eu acho que vai ficar lindo, né Kit Marble Freight Com a blusa Eu mudei E é isso aí, rapaziada Aqui no canal Que eu acho que é o 1337 Vocês sabem Vídeos todos os dias Às 20 horas Eu mudei o horário Agora é às 20 horas Não Às 19 Como era Pelo menos por enquanto Enfim Se inscreva no canal Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo Vamos ultrapassar 40 mil likes Até 24 horas Para eu sortear Esse kit para vocês Até porque eu acho Que eu não vou utilizar ele muito não Então 40 mil likes Em 24 horas Esse kit é de vocês Para participar Like no vídeo Se inscrever no canal Me seguir no Instagram Arroba cachorro 1337 Falou Tchau 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 Tchau